Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao momento que você chegar até aqui. Esse é o teu momento e a tua hora. Hoje um dia lindo, nesse momento da gravação, o sol divino. Vou na praia um pouquinho para curtir a natureza, para sentir a energia da natureza e só gratidão. E antes de sair, sentir, de fazer e gravar esse vídeo para os geminianos. Então, geminianos queridos, que entrarem nessa energia nesse momento, conecte o teu coração e receba essa mensagem, dessa conexão aqui agora. Lembrando que é uma leitura coletiva, intuitiva, pode não ressoar com o teu momento ou com tudo. A leitura coletiva é como se ela fosse uma pizza, ela vai dando um pedaço para cada um presente. Então, possa ser que esse pedacinho não é seu, daqui a pouco falhe com o teu coração. Então, você pega a tua parte e seja muito bem-vindo. E o que não for, você lança para o universo. Lembrando também que a tua participação, inscrição e o teu like é muito importante aqui para o canal. Então, inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like e gratidão. Vamos lá, então. Energia do oráculo, do momento, da conexão, pela espiritualidade, pela bondade, o amor de Deus para os geminianos. Bora lá, vamos ver o que vem. Primeira cartinha do vago. Já dizendo que temos muitas novidades, em 2024. Ó, cartinha do mago. A cartinha... Seis de copas. Teremos bastante movimentação, bastante alegria. Coisas novas, coisas boas acontecendo para os geminianos. Tanto no sentido... Profissional, no sentido emocional. Começando... Pela carta do mago, dizendo assim, ó, muitas movimentações, muitas possibilidades para os geminianos, tá? Vamos dizer que algo que você esteja desejando de concluir ou de fazer, algo que possa estar já gerando, né, em ti, e você às vezes não sabe nem como agir ou como fazer, o mago vem te falar assim, ó, as possibilidades e as probabilidades estão, assim, antenadas sobre ti, porque você vai ter todas as ferramentas, todas as bases necessárias para fazer acontecer, né? Então, assim, grandes alegrias para o teu momento geminiano. Grandes alegrias também na realização daquilo que você está desejando doar-se, né? Seja em um novo trabalho, seja em auxiliar. Eu vejo um grande e forte desejo para os geminianos nessa energia agora de querer compartilhar realmente um ato de doação, né? E o sete de copas vem dizer, assim, que às vezes nós precisamos renunciar a algo que nos entristece, né? Então, às vezes é preciso que nós deixemos algumas coisas para trás daquilo que não está nos fazendo bem, para podermos partir para o novo, para uma nova ação, para um novo recomeço, né? Então, talvez, para alguns geminianos aqui, você esteja passando por alguma... por alguma situação em que você precise também liberar alguém, liberar alguma situação da tua vida que não está legal, né? Isso possa ser, talvez, em amor, união, namoro, mas é algo, assim, que te entristece. E isso está te entristecendo? Isso começou a bater forte em ti? Olha, vamos limpar para dar oportunidade para uma nova ação, porque tem movimentos lindíssimos chegando para a tua vida, geminianos, que é onde vão estar te dando, assim, ó, oportunidades e novas alegrias. Olha, incrível, vem o rei de espadas dizendo que, às vezes, algumas situações podem doer, né? A gente não quer, a gente pode estar apegado ou a gente não quer entristecer alguém, mas aqui está dizendo que é um movimento de muita seriedade para a tua vida e para com os envolvidos. E é um movimento onde há necessidade de uma decisão, de um novo despertar, tá? Digamos que, muitas vezes, você está querendo uma decisão, você está querendo fazer algo que o teu coração está te impulsionando, mas você não está conseguindo, devido a algumas coisas que estão te puxando, crenças, pessoas, situações. E aqui o movimento é um movimento de... rei de espadas, é um movimento, assim, ó, que é necessário e vai exigir força de vontade, vai exigir, assim, um pouquinho de sacrifício. para que você consiga chegar. Vieram duas cartinhas, nós vamos aceitar as duas. Para que você possa entrar nesse novo fluxo. E vem aqui um valete de espadas e olha quem também. A cartinha da Imperatriz, falando dos cortes necessários para o novo, ó, o mago e a Imperatriz, falando que tem... tem alicerces novos, tem caminhos novos. Possa ser aqui que, para muitos, vai ser no trabalho uma independência, algo que você também está desejoso, desejosa, já faz algum tempo, que vem vindo. e aqui tem que falar assim, se não está bom, se isso está te incomodando, se você não está feliz, o teu momento é aqui agora, tá? Então, assim, ó, olha para o teu coração, olha para ti. Né? Eu vejo para alguns que já vem vindo uma energia de incompatibilidade com um caminhar. Então, é momento de tomar uma nova direção realmente, tá? Em campos de saúde, para alguns geminianos, te pede, assim, um cuidado com a ansiedade, um certo cuidado com pressão alta também. Por quê? Porque também está surgindo, né? Esse movimento todo que são muitas decisões a serem tomadas, então, é movimento de você procurar se acalmar em alguns aspectos e assim também estar em paz com as pessoas que te fazem bem, estar em paz com o teu coração, sabe? Esse clima, esse período agora, essa energia está te pedindo que você mantenha muito a calma, que você mantenha a tua conexão com o teu eu interior bem profundo, porque a Imperatriz fala dos novos fluxos, né? Ela fala da... que tem coisas já sendo geradas, que tem movimentos que já nasceram aqui no intelecto, nas ideias, no mundo das ideias, e que começa a tomar forma, né? Então, não tem como nos distanciarmos da realidade quando ela começa a bater, quando ela começa a criar, tá? E isso está vindo porque é o teu movimento, é a tua hora, é o teu crescimento, a tua evolução. Então, assim, alegra, alegra, confia e vá. o que mais? Fortes momentos para os genuinhos, grandes decisões, grandes decisões, vem o cinco de ouros, tá? Para muitos, para muitos de vocês, vai ser uma decisão muito forte que vai impulsionar na questão financeira, porque tem muitos aqui passando ainda por, você pode render mais, você pode atingir mais, alcançar mais, e você precisa só partir para uma ação, sem medo, você é capacitado, muito capacitado, e vem também, olha aí, gente, a cartinha do imperador, muitos de vocês vai dar uma virada, uma virada financeira, confiando na tua intuição, confiando no teu momento, confiando no poder do que é agora, né? Olha isso, o imperador, o imperador vem para confirmar que o que está nascendo no teu coração é as oportunidades que estão surgindo para você, essas oportunidades podem ser no campo afetivo, no campo sentimental, no campo financeiro, material, profissional, então, é uma geral, aproveite, geminiano, tem coisas aqui que não dá para deixar passar, são oportunidades únicas, tá? E vem o oito de espadas. Não se esconda de você, não se prenda, sem medos, sem medos, é a tua hora, é assim, é como se você esperasse por alguma vida inteira e que agora te aparece assim, diante de você, a oportunidade ou o meio, a possibilidade de você conseguir atingir isso e você vai querer se empolher, vai querer ficar com medo, com receio, não. Confie em Deus, confie na oportunidade, confie no bem da vida e confie no ser divino e maravilhoso que você é, tá? Confie naquilo que você tem plantado no teu coração, procure cada dia mais ser aquele ser de bem com você, de bem com a vida, porque grandes alegrias estão a alçar pro teu lado, né? Grandes convicções, cuide da tua saúde no sentido de, das emoções aflorando e acabando atingindo o, o físico, né? Circulação, pressão, é hipertensão, tô vendo muito cuidado com a hipertensão e vai, vai fazer o que te agrada, vai caminhar, vai fazer algo de lazer, né? Algo que te dê prazer, porque grandes e fortes mudanças, e por mais que você possa achar que esse momento não é o seu momento, que isso, nada disso é com você e não vai acontecer, se você ficou até agora e tá ressoando algo aí é porque tem a ver, porque muitas vezes nos escondemos no oito de espadas, ficamos com medo na vida, ficamos com medo de que podemos quebrar a cara, é normal, o medo, mas vamos trabalhar o medo, vamos pegar na mãozinha do medo, falar medo, vamos, porque é o momento, tá? Aqui diz assim, não adianta você querer continuar como sempre foi, você pediu por esse momento, então o teu momento é agora, certo, amigos geminianos? Vou pegar só um conselho pra gente encerrar, o conselho das cartinhas do rosto, viraram três. E na vida da gente, tem momentos que pega assim num impulso e aquele momento é a hora, né? nossa, só tá virando de três, eu vou pegar essas três. Um conselho desse tarô pra nós, veio a cartinha do silêncio, veio a cartinha da consciência e veio a cartinha do estresse. Então, assim, esse silêncio é o silenciar da tua alma é você caminhar também confiando aqui, ó, no teu interior, confiando no Deus que fala contigo, silenciar a tua alma pra que você possa ouvir a voz do divino em ti. porque pela mensagem tem decisões pra você ir, tem escolhas e algo fica pra trás. Então, silencia tua alma que a resposta o que você precisa saber vem aí dentro de você. E também, Geminiano, não é com todo mundo que nós falamos sobre os nossos propósitos, sobre as nossas ideias, sobre o que está gerando em nós. Então, silencie um pouco o momento e fale contigo, fale somente com pessoas que você realmente sabe que querem te levantar, que querem te pôr pra cima, tá? E a tua consciência a falar com você é incrível. A tua consciência tá falando muito contigo, há uma voz grandiosa, trabalhando aí dentro do teu interior, que não tem assim como você ter dúvidas. Embora nós passemos, né, antes de uma decisão, antes de uma, de um ímpeto, assim, de ir da ação do mal, do que nós passamos por questionamentos. É normal? Nós somos espíritos ainda dentro de um corpo que está numa evolução. Então, nós sentimos, nós pensamos, nós estamos aprendendo, né? Então, é você com você mesmo, e é um movimento aqui esse ano, que pelo que eu tô sentindo, essa energia aqui, você vai crescer muito com você mesmo, vai crescer muito profissionalmente, emocionalmente também, tá? E olha, o estresse, o estresse do que já vem vindo, já vem vindo, já vem vindo, e chega o momento que nós precisamos silenciar e nos comportar de uma forma amigável, amorosamente conosco mesmo, tá? Então, assim, pode ser que para muitos de vocês vão se perceber isso, tomar a decisão e o impulso de ir, de fazer e realizar o que vem vindo aqui, mas você consegue de uma forma amistosa, amorosa, ficando no silêncio com você, conversando com o teu Deus interior e buscando a resposta no campo da tua consciência, certo? então, muita luz e paz, muito amor, muita energia, faça acontecer na tua vida, acredite que você possa sair de um estado que não está feliz para um outro que te motive e traga para você muita inspiração, aqui você consegue cortar esse estresse, essa fatiga, esse cansaço e começa a sentir mais alegria nas coisas que você possa fazer, porque o imperador aqui não fala somente do imperar no material, mas fala também do imperar no sentido de bem-estar contigo mesmo, sabe? É muito bom a gente poder olhar para a gente e dizer assim, eu estou feliz, eu estou me sentindo bem, as coisas estão dando certo, né? Então, pare de se esconder, pare de se fragilar, pare de falar da tua vida com todos e com tudo, entendeu? Tem pessoas que nos querem muito bem e tem pessoas que automaticamente elas vão impor o ponto de vista dela, aquilo que ela acredita e que não, às vezes, não está batendo com o teu momento atual. Então, por isso que você precisa, olha, expansão da tua consciência, o silêncio interior e se doar. Essa doação, eu vejo que é o teu momento, é se doar para você mesmo, para as oportunidades, para o novo, para essa criação que está em ti e se doar a essa energia, a esse novo propósito, acreditar, entendeu? se é uma nova profissão, se é algo que você está mudando ou você está ampliando, se doe totalmente para esse novo, para essa criação, essa gestação que está acontecendo. E tudo já está se fazendo no silêncio, na tua consciência e você já é sabedor e sabedora de que essa força já está em você. Então, é a tua hora, é o teu momento, acredite e faça acontecer na tua vida porque você é um filho de Deus poderoso, poderosa e você pode. grande beijo no teu coração, feliz 2024, até mais. Gratidão.